Olá, amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. Em primeiro lugar, nós vamos dizer a vocês que Natália Ariede, apresentadora da Globo em São Paulo, pediu demissão após 17 anos na emissora. O colunista do Splash apurou que a notícia foi comunicada aos colegas no e-mail de despedida. A jornalista agradeceu aos anos da Globo e terminou dizendo que abre aspas, sente que já fez tudo o que poderia fazer dentro da emissora, fecha aspas. A reação dos colegas foi de surpresa. Segundo fontes do portal UOL, cada dia mais pessoas têm saído da Globo por falta de oportunidade de crescimento. E mais uma surpresa foi anunciada pela TV SBT. De acordo com Rock, assistente de palco histórico da emissora, Silvio Santos deve apresentar um programa de despedida da televisão assim que retornar dos Estados Unidos. A revelação foi dada em entrevista ao repórter Roger Turquete, do canal Intervenção do YouTube. A esposa de Rock, que também participou do bate-papo, afirmou ainda que não acredita que o homem do baú volte a morar no Brasil. E o narrador J. Júnior, de 74 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira última, dia 14, para contar que foi dispensado da Globo às vésperas de completar 24 anos na emissora, o que ocorreria no final deste mês. Abre aspas. No mês em que completo 24 anos de casa, estou deixando a Sport TV. Fecha aspas. Procurada pela reportagem, a Globo enviou uma nota curta sobre a saída do narrador. J. Júnior não faz mais parte do time de narradores do esporte da Globo. Notícia sobre a demissão de J. J. acabou sendo compartilhada por vários amigos do narrador. Todos lamentaram a saída do profissional da Globo. J. Júnior trabalhou na Vande, onde narrou as Copas do Mundo de 86, 90, 94 e 98. Em 99, ele fechou com a Globo e passou a integrar a equipe do Premier e do Sport TV. Nosso noticiário hoje está só sobre demissões, né minha gente? A cantora Anitta foi oficialmente anunciada como parte do elenco da sétima temporada da série Elite da Netflix. A confirmação foi dada pelo perfil oficial da produtora no Instagram. Na postagem, Anitta aparece em fotos de divulgação da nova temporada. E a frase, uma garota do Rio que você já deve conhecer, está prestes a fazer uma entrada em Las Encinas. Essa foi a legenda do Netflix. Em seu Instagram, Anitta também compartilhou algumas imagens dos bastidores da gravação. Nas fotos, a cantora também aparece ao lado da atriz Carmen Adolfatti e do produtor executivo da série Ruben Goldfarb, além de membros da equipe. E ficamos por aqui com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. Grato pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro, minha gente. Tchau!